De 18 a 28 de maio acontece aqui na cidade de Valença do Piauí a tradicional festa do Divino Espírito Santo. É um momento onde todos os católicos valencianos e toda a região se reúnem em prol da festa do Divino Espírito Santo de Deus. É uma festa muito tradicional e começa hoje aqui na paróquia de Nossa Senhora do Ó e Conceição. Aqui ao lado do imperador da festa que é o Dr. Carlos. Vamos, Dr. Carlos, primeiro falar dos preparativos. Está tudo pronto, hoje inicia e é o dia tão esperado para essa grande largada dessa tradicional festa do Divino Espírito Santo. Bom dia. Hoje, como você disse, é o dia 18, então é o início do pré-novenário. Hoje à noite nós temos aqui na nossa paróquia a novena missa de envio que o padre vai fazer hoje a consagração dos grupos que estão trabalhando em prol do Divino Espírito Santo e nós iremos realizar isso e pedir hoje também que a população, os fiéis, compareçam. Então tem de hoje. Aí amanhã começa, na realidade, as novenas, vai até o dia 28. Os preparativos estão todos prontos. Vamos fazer uma belíssima festa, um bonito Pentecoste para todos os fiéis e todos os devotos do Divino Espírito Santo. Uma coisa interessante que a gente percebe na programação, Dr. Carlos, é a questão dos dons. Cada noite é um dom. Dom da ciência, dom do conselho, dom da sabedoria. Explica um pouquinho mais sobre essa questão de cada dia estar celebrando um dom. Bom, na verdade, são nove novenas. Então este ano nós temos dois frutos e sete dons. Porque o Divino tem sete dons. Dons do Divino Espírito Santo. Os frutos do Divino Espírito Santo são mais de nove. E os dons são, na verdade, sete. Então nós vamos começar hoje. Hoje você vê aí, hoje, amanhã, primeiro, toda noite foi escolhido. Primeiro é a fé, porque nós temos que, para ser cristãos, temos que ter fé, acreditar em Deus. A gente começa pela fé, aí depois vem a paz, aí é que vem os dons do Divino Espírito Santo. E o último dom, que vai terminar no dia 27, é o temor de Deus, que é o que também nós temos. Temos que ter fé e temos que ter temor de Deus. Porque se nós tivermos medo de Deus, nós não somos cristãos. Então, vamos participar, toda a comunidade, participar desse novenário. E vai ter muita programação, tem muita coisa para acontecer até o dia 28. E a participação também de muitas entidades aqui do município de Valença, através das pessoas, das lideranças. E também, claro, todas as áreas de trabalho da própria paróquia, né? Temos, sim. Nós temos todas as repartições, todas as comunidades do interior. Todas estão sendo bem representadas. Elas têm, os noitantes, foi escolhido juntamente com a equipe do padre. E esse sempre é tradicional fazer isso, né? Toda noite tem um grupo, tem o grupo, tem as comunidades, tem as repartições. E todas as profissões estão incluídas aí neste novenário. Então, é isso. Vamos aguardar e esperar que todos compareçam durante todas as noites. Além de termos isso aí, toda noite tem também os príncipes e as princesas. Hoje à noite também, eu gostaria de dizer que nós vamos coroar a princesa do ano passado. A princesa e o príncipe, eles vão ser coroados hoje como imperadores mirim. Tem o imperador mirim e a imperatriz mirim. Que nós vamos fazer isso todo ano. Então, o casal que ganhar de princesa, que ganhar o concurso, ele será empossado no final da festa como imperador e imperatriz mirim. Agora, doutor Carlos, particularmente, como é que o senhor se sente? Você é um imperador esse ano. O senhor já tem participado dessa festa há alguns anos. Você, a sua esposa, a sua família. Mas como é que o senhor se sente, particularmente, como cristão, como católico? Rapaz, a emoção é muito grande, a responsabilidade é grande, o sentimento de dever cumprido. Nós já estamos tentando terminar agora esses últimos dias e dizer que só sabe, na verdade, quem participa. A responsabilidade de ser imperador e imperatriz é grande. Agora, o Espírito Santo, ele é quem alavanca tudo. O Espírito Santo nos dá força, nos dá coragem para que a gente possa enfrentar. Então, nós estamos de acordo com todos os grupos, juntamente com todos os dons e frutos, trabalhando. E esse Espírito Santo é quem nos dá essa coragem, quem nos leva para fazer tudo isso. A gente faz, é de coração, é de acordo com a nossa fé. E cada vez mais, a nossa devoção ao Divino Espírito Santo aumenta. Aqui é só um começo. Nós não vamos abandonar nunca o Divino Espírito Santo. Então, a gente está imperador. Logo mais será outro, depois vem outro e outro. E nós estamos sempre no meio, ajudando. Porque nós estamos trabalhando, não é para os homens, é para Deus, é para o Espírito Santo. Essa é uma missão que emociona, não é, doutor Carlos? Demais. Emociona o que a gente se sente. Olha, a gente ficar com o Divino Espírito Santo na nossa casa, aquela imagenzinha do Divino Espírito Santo, aquilo dá uma força tão grande na gente. E eu já estava comentando com a minha esposa, com a Alígia, que nós já estamos começando a ficar com saudade. Porque no dia 28 nós vamos entregá-lo ao próximo imperador. Então, a gente já sente, mas a gente sabe que ele, o Espírito Santo, ele sopra aonde ele quer. Então, ele vai soprar em outras casas agora. Então, nós não temos dúvida de que essa alegria, o amor e a paz que transmite é muito grande. A certa graça aqui é o doutor Carlos. Essa é uma emoção que passa, ela transborda as margens da humanidade. E a festa começa hoje, dia 18, vai até o dia 28, então. Você que está nos assistindo agora, em qualquer lugar, possa também marcar presença nessa festa que é bonita, que tem muita fé e tem muita religiosidade. As imagens da Isabela Rodrigues Batista Pereira para a FM Cidade TV Grande Rede. Obrigado. Obrigado.